Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmãozinho, minha irmãzinha, para o nosso Encontrinho com Jesus, Catequese e Comunhão Espiritual. E aí, como é que você está? Como é que você passou a sua semana? A gente aqui, ansioso para chegar logo domingo, para se encontrar de novo com as crianças da paróquia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não esqueça de colocar seu nome aí, para a gente saber quem é que está participando do Encontrinho com Jesus. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui no Encontrinho com Jesus de hoje. Hoje é um domingo especial. Você notou que aqui agora a cor da nossa toalha aqui do altar mudou? Agora está roxo. Está roxo. O presépio saiu e temos agora um pano roxo aqui do lado. Por que isso acontece? Está mostrando que nós estamos iniciando o período quaresmal, é um período assim de bastante conversão, um período de mais oração, que a gente precisa rezar mais, a igreja pede que a gente reze mais, faça obras de caridade e procure mais a palavra do Senhor, procure mais a conversão. É um tempo de conversão, ou seja, de mudança de vida, para que você possa ir para o céu, mudar de vida para que você possa ir para o céu, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos chamar o Joquinha para conversar com a gente. Joquinha, cadê você? Eu estou aqui. Tudo bem com vocês? Oba, oba, cheguei! Tudo bem, Joca. Você está assim, bem animado hoje, né? Eu estou super, super, super animado hoje. Olha só! Eu tenho até medo de perguntar, mas como é que foi a sua semana, Joca? Foi bem, 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 muito bem, mais que bem, foi excelente! Gostei da resposta hoje, hein? Não teve nada mais ou menos, né, Joca? Mais ou menos nada, foi tudo ótimo, foi ótimo, maravilhoso, foi tudo muito bom! Qual é o motivo de tanta alegria, Joca? Eu descobri uma coisa muito legal na minha casa, gente, uma coisa que eu não tinha parado para perceber ainda! É mesmo, Joca? E o que foi que você descobriu na sua casa, que é tão legal, tão legal e tão empolgante desse jeito? Eu descobri que tem um altar da igreja doméstica na minha casa! Aê! Eu tenho uma igreja em casa! Eu tenho uma igreja em casa! Eu tenho uma igreja em casa! Aê! Isso mesmo! Todo mundo, cada um de vocês também tem uma igreja em casa, né? Tem aí o quadro da Sagrada Face de Jesus e também, provavelmente, uma imagem de Nossa Senhora e outras imagens dos santos de devoção do papai e da mamãe, né, Joca? É muito legal! É muito legal! Eu descobri que cada coisa é legal! Eu descobri que quando eu quiser falar com Jesus, é só ir lá na frente do altar da igreja doméstica! E daí eu posso falar com Ele! Exatamente! Quando você quiser falar com Jesus, basta você ir até a frente do altar da igreja doméstica e falar com o Senhor com muito respeito, né, Joca? Sempre com bastante respeito! Claro, claro! Sou muito respeitoso! Eu amo Jesus! É! Então, muito legal! Aí você vai, se ajoelha na frente do altar da igreja doméstica, faz uma oração e fala com Jesus! Olha só que legal! Então eu tenho uma ideia! Olha, daqui pra frente eu vou fazer companhia pra Jesus! Eu vou rezar! Eu vou ler livros católicos! Aí eu vou ficar ali sempre que eu puder, perto do altar da igreja doméstica! Aê! Muito boa ideia! Assim não deixa Jesus sozinho, né? Não deixa Jesus abandonado lá! Vai lá, faz uma oração, conversa um pouquinho com Jesus, pega um livrinho católico pra ler, né? Quem já souber ler, claro, né? E aí faz companhia pra Jesus, pra não deixar Jesus sozinho! Certo, Joca? Exatamente! Gente, é isso que eu vou fazer, porque na minha casa tem uma igreja! É igreja doméstica! Êêêêêê! Na casa de vocês também tem! Viva! Muito bom! Então agora fica quietinho lá, você está empolgado, mas deixa eu conversar com as crianças aqui, que tem que dar catequese pra criançada entender o que está acontecendo. No final, o Joca volta, tá bom? Bom, então é assim, ó. Vocês estão vendo que nós temos dois quadros hoje aqui. Opa! Tem aqui o quadro do Papa Bento XVI e tem aqui o quadro de Jesus. Continua ensinando as pessoas. Jesus gostava muito de ensinar, falar sobre Deus para as pessoas, né? Então aqui é o Papa Bento XVI, agora é São Bento XVI, nosso Santo Padre, o Papa da nossa igreja. E aqui também nós temos Jesus lá no Sermão da Montanha. Então vamos continuar falando coisas importantes pra você aprender e entender, porque precisamos conhecer bastante a nossa igreja, a nossa fé, pra que a gente possa ir cada vez mais pra frente, mais pertinho de Jesus, né? Então vamos lá, olha. Nossa catequese de hoje é o seguinte, nós estamos falando dos mandamentos da igreja. São cinco só, semana que vem vai terminar. Essa semana é o terceiro, semana que vem eu vou falar do quarto e do quinto juntos. Vai dar pra falar dos dois ao mesmo tempo, tá bom? Os mandamentos da igreja, terceiro mandamento, comungar na Páscoa. Olha só, nós já estamos aqui com incidência, né? Nós estamos aqui já com a toalha roxa, já começando aí o tempo de penitência e conversão, tempo quaresmal, né? Vamos dizer assim. Depois na quarta-feira de cinzas, vai começar oficialmente a quaresma. Aqui estamos nos preparando para a quarta-feira de cinzas. E tudo isso termina na Páscoa. E tem a Semana Santa, paixão de Cristo, tem a morte, a ressurreição do Senhor, e é a Páscoa, tá certo? Então, olha só, a igreja nos manda comungar, pelo menos na Páscoa. Para nós, católicos, a Páscoa é quando Jesus ressuscitou dos mortos. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados, mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou, ficou vivo de novo, venceu a morte. Até São Paulo fala assim, né? Numa das cartas, o grande apóstolo São Paulo, ele fala assim, ó morte, onde está a tua vitória? É, porque, ah, a morte foi lá, e Jesus morreu na cruz, daquele jeito, né? Mas acontece que depois ele ressuscitou. Então, ó, nada de vitória para a morte. Assim vai ser para nós também. Todos nós, né? Ninguém morre de verdade, morre o corpo, mas a alma vai para o céu. E no último dia, todo mundo vai ressuscitar também, como Jesus ressuscitou. Todo mundo vai ter um corpo ressuscitado no último dia do mundo. É justamente no dia do juízo final. Jesus vai colocar todo mundo na frente dele para julgar os vivos e os mortos, né? E aí vai ter uma turma do lado direito e uma turma do lado esquerdo. A turma do lado direito é aquela que fez tudo certo. Ó, e a turma do lado esquerdo é a turma que só aprontava, né? Sinto muito esses, ó. Vão lá para o inferno. E aqueles que estão do lado direito vão para o céu junto com Jesus. Tenho certeza que você, nesse caminho que você está, você vai para o céu, hein? Então, olha, cuidado. Cuidado para você continuar nesse caminho certo que você já está. De obedecer o papai, a mamãe, participar do que encontram com Jesus, não mentir, não prejudicar as pessoas, né? Cuidado para você não sair do caminho certo, né? Ouça seu anjo da guarda, começa a doer a consciência. Você faz um negócio errado ou vai fazer uma coisa errada, parece que tem uma coisa esquisita. É o anjo da guarda falando para você, pichão, pichão, você errou, ó. Você errou, não faça isso, não. Vai lá para o seu pai, vai lá para a sua mãe e fala que você errou. Aproveita e fala o que você fez de errado. Papai e mamãe têm que assumir o erro. É o anjo da guarda que está mostrando para nós que a gente não pode ficar escondendo as coisas do pai e da mãe, não pode ficar no pecado, está certo? Jesus prometeu que todo mundo que for, deixa eu arrumar aqui certinho, Jesus prometeu que todo mundo que for seu amigo e morrer também vai ressuscitar no final dos tempos. Eles que são fiéis a Jesus, são amigos de Jesus, né? Obedecem o que Jesus mandou, seguem os mandamentos, vão ressuscitar e vão para o céu. Por isso que a Páscoa é tão importante para nós católicos, porque nos lembra que Jesus ressuscitou e que todos nós também vamos ressuscitar, está certo? Também por isso que o domingo é um dia muito, 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 muito importante. Nós devemos guardar o dia de domingo porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Então, o domingo não é dia de trabalhar. É fazer as coisas da casa, assim, tudo, mas não é dia de trabalhar para ganhar dinheiro. A não ser quando o papai e a mamãe não tem jeito, aí não tem como, é obrigado a trabalhar naquele dia, pede perdão a Deus e vai trabalhar porque a família precisa, né? Mas o certo não é isso. Antigamente, quando eu era criança, não tinha esse negócio de um monte de comércio aberto no dia de domingo, não. Ó, só abria sorveteria, só sorveteria, né? E no mais, não abria nada não. Padaria abria até meio dia só, aí todo mundo fechava e, ó, acabou só a segunda-feira, supermercado não abria domingo. Não é essa loucura que é hoje, né? Não, todo mundo fazia, aí, ó, dava certo, todo mundo fazia a compra ali até sábado e dava certo. Aí começaram a abrir domingo também, mas domingo é dia do senhor, tem que respeitar. Então, às vezes, o papai e a mamãe não tem jeito para cuidar de você, precisa trabalhar, né? E aí, então, o chefe manda, ó, domingo não vão abrir, você tem que torrir. Eles precisam do dinheiro para poder pagar as contas, daí eles vão trabalhar. Mas se puder arrumar um emprego que não precise trabalhar domingo, melhor, porque domingo é dia do senhor. Domingo é dia da família, se reunir, almoçar gostoso, né? Falar das coisas de Deus, ouvir a palavra de Deus, rezar, vir para o encontrinho com Jesus. Então, esse domingo é dia do senhor, é o dia que o senhor fez para nós. O dia que ele fez para a gente rezar, pensar nas coisas de Deus e estar em família. Tá bom? É isso aí. Agora, como eu falei, se o papai e a mamãe trabalham duro aí para cuidar da família, né? Tem que trabalhar fora, aí a gente reza para eles, ó, reza para eles arrumarem outro emprego que eles possam não ter que trabalhar domingo para ficar em casa. Tá bom? Vamos rezar, pedir a Nossa Senhora para que ela ajude o papai e a mamãe a arrumar um emprego que não precisa trabalhar domingo, para ser assim, o dia do senhor e o dia da família. Tá bom? Muito bem. Então, todo domingo a gente espera vocês aqui para a gente fazer comunhão, rezar, é dia de você ler livros católicos também, assistir lá a TV Criança Católica, os vídeos do Jóquia da Clarinha, tem música lá, tem história, tem um monte de coisa legal. Ah, também tem o nosso site, tem até desenho, se você tiver impressora, papai e mamãe tiver impressora aí, dá para imprimir, é www.tvcriancacatólica.com.br www.tvcrianca, escreve Crianca, não existe o Cedilha na internet, aí é tvcriancacatólica, arroba nada, .com.br www.tvcriancacatólica.com.br Você começar a olhar lá nos arquivos do blog, você vai ver que tem até para você imprimir lá desenhos muito legais, tá certo? Você pode imprimir, daí tem desenho que é para pintar, tem jogo dos sete erros, tem lá, inclusive até quebra-cabeça, dá uma procurada lá, dá uma andada lá, que você vai ver um monte de coisa legal. Mas não vai querer imprimir tudo de uma vez, né? Um desenho por domingo, né? Não vai querer imprimir tudo de uma vez, que daí, ó, daqui a pouco nem consegue pintar mais, cansei o braço. Então um desenho por domingo, para fazer um dia bem legal para o Senhor, tá bom? Muito bem, e agora nós vamos então para a segunda história, agora nós vamos para Jesus, já falamos dos mandamentos da igreja, o nosso Papa aqui, é? Agora vamos então para Jesus, história de Jesus, nós estamos estudando o Pai Nosso, o Pai Nosso, aquela oração linda, que todo mundo reza, né? É difícil quem não sabe rezar o Pai Nosso, todo católico sabe, né? Diz que é a oração mais rezada do mundo inteiro, o Pai Nosso, foi Jesus que ensinou. E hoje nós vamos entender essa frase aqui, ó, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente reza essa frase, não reza? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tem gente que nem o Joca, falar que assim o Joca, certo? Que quer muitas coisas, quer ser isso, quer ser aquilo, quer ter isso, quer ter aquilo, Ah, aquela coisa assim, quero isso, quero aquilo, quero isso, quero mais aquilo. E fica querendo um monte de coisa o tempo todo e pedindo para todo mundo dar presente e querendo ser um monte de coisa, Ah, eu quero ser médico. Ah, não, eu 운동ando melhor, eu quero ser advogado. Ah, não, melhor, melhor, eu quero ser técnico de informática para arrumar computador. Ah, não, 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 eu pensando melhor, eu quero ser cozinheiro. Ah, não, 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 eu pensando melhor, eu quero ser pedreiro. Cada hora ele fala uma coisa, né? Fica querendo um monte de coisa, não sabe o que quer, né? Cada hora pede uma coisa um boneco diferente, um carrinho diferente, quero ser isso, quero ser aquilo, certo? O joque é assim, cheio de vontade na vida, e eu sei que tem gente aí, alguns de vocês que são assim também, não são? Fala a verdade, fala a verdade Miguelzinho, fala a verdade Alana, pois é, então essa turminha que está assistindo a gente sempre aí, fala a verdade. O joque é assim gente, mas nós que somos católicos, nós temos que fazer a vontade de Deus na nossa vida, não é tanto a nossa vontade, é a vontade de Deus, o que funciona para a nossa vida é a vontade de Deus, se você fizer a vontade de Deus, você vai ser feliz, se você quiser fazer a sua vontade, as coisas que você quer, não vai dar certo, tem que ser a vontade de Deus para a sua vida, porque foi Deus que te criou, Ele quer ter o Pai que está no céu, né? Como é que você quer decidir as coisas sozinho? Não, não, sempre pedir a Deus, pedir ao Senhor, rezar bastante, pedir, ô Papai do céu, mostra para mim, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor vai mostrando aos poucos, né? Também não é tudo uma hora só, né? Karma, 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 o Senhor vai ensinando você, mostrando aos poucos, o que Ele quer da sua vida, tá certo? Olha só, o que vale mesmo é a vontade de Deus, o que Ele quer para nós. Você sabia que Deus tem um propósito para ter criado você? Deus tem uma ideia, Deus tem um motivo para ter criado você. Esse daqui eu vou criar para ser tal coisa e fazer tal coisa. É assim, Deus criou cada um de nós, aí Ele nos dá dons, né? Para que a gente possa fazer as coisas que Ele quer que a gente faça. Olha que beleza, o Senhor até já nos deu os dons, e até já determinou, olha, esse daqui vai ser, o Emílio, o Emílio vai ser professor, vai ser professor de matemática. Ih, tem criança que não gosta de matemática aí? Ah, não acredito, é tão legal essa matéria, ó, matemática é legal. É legal quando você entende, é legal, viu? É, presta atenção lá e pergunta para a professora, a professora, eu não estou entendendo. O professor Emílio falou que é legal matemática, mas eu não estou entendendo. Aí a professora, às vezes você não pergunta, você não faz pergunta, a professora não pode explicar, porque você não está perguntando. Aí você faz pergunta, ela explica de novo para você entender. Aí o papai do céu falou assim, o Emílio, esse aqui vai ser professor de matemática, vai ser pai da Matemática, e também no futuro ele vai ser lá o pádruco da paróquia Sagrada Fast Tours, e também ele vai dar catequese para as crianças todo domingo, 11 horas da manhã. Ah, é por isso que eu estou aqui, cumprindo a vontade de Deus na minha vida. Fazendo para vocês a catequese todo domingo, 11 horas da manhã, né? Encontrinho com Jesus, catequese, comunhão espiritual. Para você o Senhor também tem um plano para a sua vida. Ah, esse daqui vai ser isso, vai ser aquilo, ele vai fazer tal coisa. É isso que eu quero que ele faça, na melhor honra e glória de Deus. Ah, essa daqui, essa daqui, vai fazer assim, assim, assado. Tem gente que o Senhor chama para ser freira, para ser frei, religioso, religiosa. Tem gente que Deus chama para ser casado, ter filhos, né? Então, tem gente que Deus chama para uma profissão, para outra, para outra. Então, é a gente sempre procurar saber a vontade de Deus na nossa vida. Deus tem uma missão para você fazer aqui na Terra. E para descobrir o que Deus quer de você, você precisa rezar. E precisa ter muita paciência. Aos poucos, Deus vai te mostrando tudo o que Ele quer de você. Não se esqueça. Deus escolheu você para ser igreja doméstica junto com a sua família. Então, não se esqueça disso. O Senhor já chamou você. Uma das coisas, você já sabe. É para estar nessa família que você está e para ser igreja doméstica aí na sua família, rezar todos os dias diante da Sagrada Face, tá bom? É isso aí. Então, agora nós vamos para a segunda parte do nosso encontrinho com Jesus. Vamos fazer a comunhão, receber a comunhão espiritual de Jesus, tá bom? Então, olha lá. Vamos primeiro nos preparar para receber Jesus no nosso coração. Precisamos tirar do nosso coração as coisas erradas que fizemos, os pensamentos errados que nós tivemos. Vamos nos arrepender dos pecados que fizemos, que tanto ofendem a Jesus. Não pode pecar contra o Senhor, né? Às vezes você faz uma coisa errada, você está pecando contra o Senhor, daí o Senhor fica triste, porque Jesus não merece nada de mal. A gente só pode fazer coisas boas para agradar o Senhor, porque Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto, 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 que deu a sua vida na cruz para nos salvar. Então, nós precisamos estar sempre rezando, estar sempre pensando em Jesus, porque Jesus sempre pensa em nós. Tá certo? Então, vamos examinar a nossa consciência, examinar o nosso coração, vamos ver o que foi que você fez errado essa semana, o que será que você deu fora. Então, vamos examinar o nosso coração, baixe sua cabeça e pense o que foi que você fez errado essa semana, o que é que você fez que incomodou o Senhor, que foi contra Jesus, que pecados você cometeu. Então, vamos examinar o nosso coração. Então, agora nós vamos rezar. Eu rezo e vocês repetem, tá bom? Assim, olha. Senhor Jesus, eu me arrependo de ter pecado e vos peço perdão e vos peço perdão com a vossa ajuda com a vossa ajuda prometo que vou procurar que vou procurar não pecar de novo não pecar de novo amém agora, então, chegou o momento chegou o momento da nossa comunhão espiritual chegou o momento de receber Jesus no nosso coração muitos santos e santas receberam comunhão espiritual que é dada pelo próprio Jesus vamos rezar então Pai nosso Pai nosso que estáis no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo agora e junte as duas mãos agora junte as mãos feche os olhos e reze comigo eu rezo vocês repetem Senhor Jesus venha o meu coração eu vos amo Jesus e quero estar sempre perto do Senhor amém baixa sua cabeça receba o Senhor no seu coração fique em silêncio e fale com Jesus com Deus amém amém Amém. Amém. Agora vamos ver quem esteve conosco hoje no Encontro com Jesus, quem colocou o nome aí, tem gente que é tímido e não coloca o nome, tem o Miguel Henrique, tem a Cristina, o Davi e o Pedro, tem o Rafael, o André e Bernardo presentes, a Alana e o Miguel participando, a Renata, também temos a Júlia presente, o Mizeni, também temos a Maria do Socorro Costa, o Vanilson Costa, a Ira Neide, Isabela, Giovanni e Caroline, a Isabel, a Flávia Fernandes e a Alice e também a Ira Neide, olha só que beleza, quanta gente no Encontro com Jesus, não esqueçam durante a semana, lá nós temos o nosso canal no Youtube, TV Criança Católica, entra lá para você assistir um montão, montão, montão de vídeos legais e também no nosso site www.tvcriancacatólica.com.br, lá também tem um monte de atividades para vocês, um monte de desenho, imprime, pinta, jogo de sete erros, é, complete, ligue os pontos, quebra a cabeça, um monte de coisa legal, tá bom? Tudo ligado a Bíblia e agora, tudo ligado a Evangelho, agora vamos chamar o Joca para se despedir, hoje ele está tão feliz, né? Que legal que hoje não teve reclamação nenhuma e vamos falar com o Joquinha para dar um tchauzão para vocês, espero vocês, semana que vem então, domingo às 11 horas da manhã no Encontro com Jesus, tá bom? Tá bom, eu vou vir, eu vou participar, eu não falto, sabe? Todo domingo eu venho, que é muito legal, então eu estou esperando vocês também, ó, tchau pra vocês, tchau, tchau, até domingo que vem, tchau, 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 tá bom, Joca, acho que já foi, já, não foi?